Oi gente, esse é o primeiro episódio dessa nova série de bastidores do meu novo single que ele grita. Olha, não sei falar. Tô indo fazer um procedimento no meu cabelo e fiquem aí pra vocês verem o que vai ser. E sempre protegida por mimos da Jússi. Oi gente, tudo bom? Eu sou o Francisco, aqui do Camaleoa Beleza e Arte. Somos um salão de beleza voltado pra mudanças radicais, pra cabelos coloridos e pra coisas jovens. Vai ficar na região pestana número 900, em cima do coelho garimpeiro. A gente tá fazendo uma descoloração, vamos fazer uma coloração também, porque é muito importante a gente fazer uma mudança de um grande lançamento, né? A primeira coisa que me chama atenção é a parte estética de tudo. Então eu sempre vou olhar e tem que chamar atenção. Uma grande cocota, já. Gente, a Ana tá começando a ficar irritada, que ela tá com fome. Aproximadamente três dias. São dez da noite. E até as onze. Como você tá se sentindo? Perfeita. Como você está se sentindo? Pesosa. Pesosa. Tô gostosa. Que Deus, hein? É que chora pra gente. Eu amo. Eu amo muito. 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 Eu amo muito.